Alô, é da rádio? Sim, é da rádio! Olha, por favor, eu queria pedir uma música? Qual o nome da música? Olha, o nome da música eu não lembro bem não, mas é aquela que diz assim Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Vai oferecer pra alguém? Olha, eu quero oferecer pro Banco Santander, Casas Bahia, pro Agiota e pra esse povo ficar ligando aqui pra casa